Pode regularizar o empregado contratado sem registro? Como? A resposta é positiva, já há, portanto, a possibilidade de regularização desse vínculo, inclusive a partir das ferramentas do governo, a ferramenta E-Social. A regularização do contrato de emprego daquele empregado que iniciou a prestação de serviços, mas não teve desde o primeiro dia sua carteira assinada, é muito simples. A apresentação da carteira pelo empregado para o empregador pode, sim, comportar uma anotação retroativa, seja na carteira física, seja na carteira digital. E como ficam os direitos antes e depois do registro? Em relação ao período em que o empregado não tinha anotação na sua carteira, ele passará a fazer jus desde o primeiro dia de prestação de serviços, a férias e a décimo terceiro, que com a anotação passam a ser computados normalmente e serão pagos justamente quando de épocas próprias. O décimo terceiro é o fim do calendário civil e as férias, quando o empregado alcança 12 meses de contrato de trabalho, passa aí, portanto, a fazer jus justamente com o terço constitucional. Recolhimentos do período em que não houve esse reconhecimento também poderão ser feitos a partir da ferramenta E-Social, que calculará uma correção específica de juros e correção monetária, não só para o FGTS, mas também para a Previdência, seja a cota parte do empregado, seja a cota parte do patrão. É claro que haverá multa por conta do atraso e me parece que essas multas é justamente o grande empecilho para regularização, como se tem visto aí em casos concretos. Benesses previstas na norma coletiva, a Convenção Coletiva de Trabalho ou o Acordo Coletivo de Trabalho, também poderão gerar indenizações específicas desde o dia do início da prestação de serviços do empregado. Precisa da Justiça do Trabalho para regularizar o empregado? O empregador que necessite, portanto, regularizar o vínculo de emprego do seu empregado, não precisa, pois, procurar a Justiça do Trabalho e mover reclamações trabalhistas ou ações específicas para tanto. A regularização, como visto, será feita a partir da ferramenta pública ou ex-social e de pagamentos de direitos do período com a anotação correspondente do dia de ingresso daquele trabalhador, a partir do dia de ingresso daquele trabalhador, na carteira de trabalho dele. Não requer, portanto, processo judicial e nem a procura e contratação consequente de advogados específicos. É preciso ter familiaridade com o manejo da ferramenta e-social para que se consiga fazer os recolhimentos retroativos do período e, nesse caso, não havendo familiaridade, talvez a contratação de um técnico, de um contador, que consiga, portanto, gerar a emissão dessas vias é algo, é algum caminho que se possa seguir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto